Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Hoje eu vim trazer essa maquiagem azul, tá? Que eu fiz com... tô aproveitando essas paletinhas da Merquia de Play Tô testando elas, tá saindo assim nota mil pra mim É... usei essa daqui, que eu já tinha feito o tutorial com ela, só que com o dourado e com esse marrom Dessa vez eu fiz com azul e com marrom, tá? Essa daqui eu não sei... deixa eu ver o negócio Out of the Blue, é o nome da palete, do trio Out of the Blue, ou Desle Bleu Opa, fala essas línguas estranhas É... o batom que eu tô usando é o da Ricoste, Ricoste, não sei como que fala Que é esse batom, aqui ó Esse daqui é o Passione Bonitone, né? E iluminador blush, vocês vão ver no decorrer do vídeo E a base que eu usei, que também tem bastante gente que me pergunta É essa daqui, eu faço na verdade uma mistura de bases pra durar bastante do rosto Então eu passo essa True Match, que é essa basezinha aqui, ó Eu junto com a Color Stay 24 horas e entre outras que eu vou... que eu sei que uma... é... Como todas elas são testadas dermatologicamente Eu pego uma 24 horas e pego uma matte e pego essa daqui que ela é pigmentada pra caramba Faço um auê com elas e passo no rosto, que eu acho que fica bem legal E dá um efeito bem natural pra pele E esses postiços da First Kiss, colinha também, tudo sossegado, tudo relax Eu espero que vocês gostem do tutorial... do tutorial, tá? Um beijo grande, bora lá! Bom, vamos começar essa maquiagem Eu vou começar ela fazendo um cut crease Do cantinho interno do olho, externo, aliás Fazer um Vzinho, assim, em toda a pálpebra Eu vou usar um pincelzinho chanfrado E uma sombra preta opaca Eu vou usar essa minha da Naked 2 Tá? E vou fazer o cut crease Aproveita e aprende como é que faz aí Super facinho, é só você ter um pincelzinho bem fininho Eu vou começar aqui de baixo Fazendo como se fosse um delineado E vou subir Desse jeito Eu vou pegar um pincelzinho Um pincel lápis Caneta Não sei como vocês dizem aí Esse meu tá até meio sujinho na ponta E vou esfumar Esse tracinho que eu fiz Ó, assim Agora eu vou pegar um pincel de esfumar O meu é da The Make E vou esfumar Esse cut crease Agora é o seguinte Eu vou pegar uma sombra marrom Eu vou usar essa Top Coff Top Coff Da Eudora É assim, marronzinho, assim E vou pegar o pincelzinho mais fofinho Tipo, assim, ó Esse aqui é o da Macrylan Número W905 Com a ponta do pincel Ele é bem pigmentado Esse marrom E vou passar aqui, ó Bem na bordinha do cut crease Bem assim, ó E vou voltar com o pincel Vou esfumar E vou esfumar tudo isso aqui Ele vai ficar meio assim Vou pegar um pincelzinho Limpinho de esfumar Que vai ser Esse aqui do kit rosa E vou Vim aqui em cima Praticamente já esfumando Essa parte aqui em cima Pra tirar um pouco da marcação Pra ele ficar bem esfumadinho Bem bonitinho E o cut crease Ele é praticamente a parda Aí o que a gente vai fazer A gente vai pegar o pincel de novo Que a gente fez o cut E vai refazer ele E subir No outro pincel de esfumar Ó só como ficou Tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma base de sombra branca Vou usar a minha da NYX E vou pegar um pincelzinho Vou pegar um De toco reto Assim ó Vou passar na pálpebra móvel Pra deixar ela bem branquinha Assim Pode chegar bem perto Do cut crease Tá? Que é pra tampar mesmo Pra deixar aquela impressão De marcadinho Eu vou vir na No trio de sombras Da Mary Kay At Play É Que é o trio Né? Que é esse aqui Que vem o azul O dourado E o Marronzinho Eu vou usar só Essas duas cores aqui Então com o pincelzinho Meio chanfradinho Mais fofo Eu vou pegar esse azul Canto interno Quase até o final Ó Aí eu vou pegar esse Do meio aqui Com outro pincelzinho Que é o petrel Aqui Com um pincelzinho De sombra Esse daqui é o É 55 da Sigma Vou pegar ele aqui Ó E vou completar O finalzinho aqui Só pra dar uma corzinha Legal Vou fazer no degradê Montinho Ó Vou botar naquele pincel Da Mary Kay Ela é o fofo De aqui E vou puxar Um pouco pra fora O azul um pouco pra fora Vou pegar o pincel Que eu passei o azul De novo E vou Puxar aqui Tá Bonito Agora eu vou vir Com o pincel De novo Pincel lápis Se eu achar ele Esse aqui É Vou pegar o preto Bem pouquinho Ainda passo na mão Assim pra tirar o excesso E vou refazer Esse côncavo Porque ele deu uma apagada Vou voltar no pincel de esfumar e vou esfumar esse pretão aqui, aí eu vou pegar o pincel Lápis, um mais limpinho, esse aqui assim, outro lápis, esse é o lápis, e vou fazer essa parte do côncavo aqui, da parte interna, só pra dar uma esfumada e não ficar tão marcadão Vou pegar outro pincelzinho chanfrado, esse daqui é o da MACRELAN, não tem nome, não tem número, ele é chanfradinho também Vou voltar naquela sombra azul, aqui ó, sai tudo assim aqui, vou passar nos cílios inferiores Aí eu venho com o pincel que eu passei em preto, que eu fiz o cut crease preto, vou vir no preto aqui, opaco, e vou passar por cima E vou fazer uma junçãozinha aqui, ó Ó, ficou assim, né, meio panda, né, mas tudo bem Vou pegar aquele pincel fofo do kit rosa, vou vir aqui debaixo e dar uma esfumada Olha que bonito que ficou Vou pegar o pincel que eu passei, que eu espumei o preto, tá, o da The Make Vou dar duas batidinhas no preto e entrar bem aqui dentro, ó Debaixo do côncavo Só pra dar um up no olhar Vou pegar uma rosa de novo Vou pegar um cotonetezinho limpo E entra aqui pra tirar qualquer vestígio do azul Que tenha invadido, porque às vezes o azul ele dá uma manchadinha Então se você passar o cotonete assim, ó, ele já fica retinho, bonitinho, né Vou passar o delineador, o delineador... não, mentira, eu vou passar o lápis O lápis eu vou usar o da Vult Esse daqui que é a longa duração, ele dura 8 horas na pele e 4 horas na linha d'água Então eu vou passar ele aqui Bem rente até a raiz de cílios E o delineador da Miriam Dor Que é esse aqui, ó Que é o caneta Eu amei esse delineador Experimentei ele na mão, saí pra rua Ele não saía da minha mão de jeito nenhum Ai, que bonito, gente Ó, mas eu fico apaixonada Maquiagem azul é tudo, é vida Entendeu? Aí eu vou pegar um pincelzinho mais chatinho Deixa eu só achar ele de novo Cheio Vou pegar uma sombra branca, eita Com mais peroladinha assim, ó E vou passar abaixo da sobrancelha Marcando aqui assim E iluminando bem Abaixo da sobrancelha E o pincel de esfumar novamente Vou voltar naquele pincel que eu esfumei de novo De novo E vou entrar com mais um pouquinho de preto aqui, ó Ó Que bonito, sete Ah, sete, maquiagem azul é lindo Pincelzinho rosa Esfumar aqui Tudo bem esfumadinho Nada de marcação Marcação não Então tudo bem esfumadinho Parece que tá começando e vai desaparecendo Aí sim fica bonito, sabe? É... Eu vou passar Vou colocar os cílios postiços E já volto, tá? Não sai daí Rapidão Vou passar a máscara de cílios A minha vai ser a Mega Plush Da Maybelline E o batom vai ser um batom que eu tô querendo testar faz tempo Que é esse batom da Ricoste Ricoste, sei lá Comprei hoje ainda Pra tirar o lacrezinho dele Eu tava vendo no grupo No grupo das meninas Que elas fizeram uns apps apps de maquiagem E elas me colocaram lá E elas tavam falando muito bem desse batom Então eu vou experimentar ele Esse daqui Ai... É a cor Passione Tá? Essa marca Deixa eu tirar aqui Ai, não sai disso aqui Pelo amor de Deus Ó Essa marca aqui, ó Ricoste 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 Passar ele Eu achei ele A cor dele Essa cor maravilhosa Ai, que bonita, gente Hum Sinchou meu bocão agora E, como de costume Eu vou usar o Barra Mamama Da Debalmi Pegar o pincel De Passorinha Fazer um contorninho Blush Eu vou usar esse Da paleta Naked Flush Que é o rosinho E o iluminador Eu vou usar o Soft and Gentle Da MAC Que é esse aqui Mineralize Pegar um pincelzinho assim Esse daqui é o da Macrylan Número P122 Passar aqui, ó Nas tímporas Eu fico com o cara de rica O cara de saudável Bluminada Tinho Testo o nariz Por xixi Aí eu vou pegar um pincel fofo Limpinho De pó Vou dar uma esfumada Nesse Contorno Pra ele se tapa na cara E, gente Maquiagem tá pronta Eu espero que vocês tenham gostado O batom secou Na boca Ó Tá? Ele Secou Oxi Não sai o batom, gente Preta a minha mão também, né? Ó O batom secou na boca Vamos ver a duração dele Durante uma festa Um dia Aí depois eu conto pra vocês Se gostei ou não Aí eu compro a coleção inteira Porque por enquanto Eu comprei só esse Daqui E esse roxinho aqui, ó Que tá fechado ainda E isso Eu espero que vocês tenham gostado Do tutorial de hoje Um beijo grande E até o próximo vídeo Tchau